Olá pessoal, mais uma inspiração para o canal e no vídeo de hoje eu vim trazer essa linda inspiração, que é a tiara de chuva de pérola, olha só, com chuva de pérola, desde já eu digo a vocês, gente, super fácil de fazer, vocês vão amar, espero que vocês fiquem aí comigo até o final do vídeo, tá? Vou ensinar tudo, o arremate, como esconder o nozinho e como fazer bem rápido essa tiara aqui, tá? Dessa forma que eu vou fazer aqui, ela tá linda, ó, lembrando que você pode usar vários tamanhos de pérola diferentes, se você quiser usar três tamanhos de pérola, pode usar que vai ficar lindo, aqui eu usei só um tamanho, tá? Mas fica aí a dica, então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado mais dessa inspiração, se gostou, deixa like e vamos lá para o passo a passo? Bom, para fazer essa tiara, eu vou, para fazer esse bordado, na verdade, eu vou usar a pérola número 5, olha só, tá? É a número 5, vou usar fio de nalho, eu vou usar esse aqui, ó, a linha para pesca, né? Ela é aquela transparente, ela é a 0,30, tá? A espessura dela, então, eu vou usar essa daqui. Eu já coloquei aqui na agulha, gente, para adiantar, certo? Tirei aqui um metro e meio, já fiz aqui, ó, um nozinho na pontinha, e para dar início aqui, o bordado, eu vou marcar aqui na ponta 4 cm. 4 cm, 4 cm, daqui do início até aqui, e vou colocar aqui um alfinete, tá? Para saber aqui onde é os 4 cm, pronto. E do outro lado, da mesma forma, vou marcar aqui 4 cm, e coloco um alfinetezinho. Pronto, marcado. Agora, vamos aqui começar dando o nozinho, tá? Ó, começa bem aqui assim, ó. Eu empurro a agulha bem lá para frente aqui, ó, para mim sai um pouquinho mais lá para frente, ó. Tá vendo? Aí, vou levar o nozinho até lá dentro, dou uma puxadinha até, ó, conseguir colocar lá dentro. Aí, venho com a agulha aqui, ó, saio aqui embaixo. Deixa eu ver. Consegui. Ó, saio aqui embaixo. Tá? E subo novamente, ó. Só mesmo para ficar... Que bem seguro, tá? Essa parte. Pronto. Aí, já dá para tirar o alfinete. Eu vou tirar já o alfinete. Essa parte aqui, ó, eu venho, passo uma gotinha de cola... Para o nozinho ficar aqui bem escondidinho e essa parte aqui, ó, ficar bem coladinha, tá? Pronto. Eu passo a própria cola quente. Você pode passar a cola que você quiser, tá? Pronto, coladinho. Agora, vamos começar, ó. A linha já tá aqui na marcação dos quatro centímetros. Vou colocar quatro pé... Quatro, não, gente. Três pérolas. Sempre vamos usar três pérolas, tá? Olha só. O que que eu vou fazer? Vou levar um pouquinho inclinadinho. Vai ser de cima para cima, ó. Tá aqui em cima a minha linha? Eu já furo aqui em cima, ó. De... Só inclinar um pouquinho que dá certo, ó. Bem na lateral, tá? Pronto, ó. Vai ficar assim. Tá vendo? Que ele tá de ladinho. Ele não tá reto. Tá um pouco de lado. Vou colocar mais três pérolas. E vai ser só isso até o final. E você vai ver como fica lindo. Ó. Coloquei aqui as três. Aí, ó. A linha tá aqui, ó. Ela já vem aqui inclinada assim, ó. De ladinho, ó. Ela nunca vai assim reto. Tá vendo minha agulha? Ela nunca vai assim reto. Ela sempre vai aqui, ó. Para a lateral. Que é pra dar o charme, tá? O charme que a gente precisa nessa tiara, ó. Ela vai ficando assim. Daqui a pouquinho ela vai ficando bem cheio. E você vai ver que vai ficar lindo. Ó. Três. Porque aqui o fio tá um pouquinho grande aí. Né? No início fica bem enjoadinho, ó. Aqui bem próximo à pérola. Puxa. Olha só como já tá ficando, ó. E deixa apertadinho, ó. Vou fazer aqui mais um pouco com vocês. Pra vocês irem vendo. É só isso, gente. É muito fácil. Essa forma aqui de fazer esse minholo, tá? Eu até prefiro. Eu faço ele até para os lacinhos. Ó. Sempre ele vai vim, ó. De ladinho pra dar esse charme, ó. Se você ver, eles vêm assim. Não vem reto. Vou colocar mais três, ó. E é só isso. Tá, ó. Usa aí a linha de nalho, tá, gente? Que aí fica bem disfarçado os fios, ó. E fica um acabamento incrível. Ó. Bem aqui assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você vê que o finalzinho da minha linha tá aqui, ó. E a gente entra aqui um pouquinho mais para cima. Já pra dar esse charme de chuva de pérola. Tá vendo, ó? Então, é praticamente isso. Muito fácil de fazer. Só demora um pouquinho. Eu já tenho o costume, rapidinho, eu faço aqui. É, mas no início, você que é iniciando, vou começar agora. E você vai estranhar um pouquinho, que é um pouco mais demorado. Porque, na verdade, aqui você tem que cobrar mais pela mão de obra, né? É, por causa do... Da demora. Que ele demora um pouquinho até chegar aqui o outro lado. Vai demorar, né? Então, gente. Vou colocando aqui de três em três. E dando esses pontinhos. Mas depois eu vou trazer uma outra forma. Eu gosto mais assim, tá? Porque a linha fica aqui disfarçado, né? Tudo escondido, arrumadinho. Mas eu vou trazer uma outra forma, que é bem fácil. E não tem, assim, a costura. E se vocês quiserem, eu posso estar trazendo aqui, tá? E lembrando, tá? Você pode aqui também ir usando vários tamanhos de pérolas, se você quiser. Assim, a quatro, a cinco, a seis aqui junto. Que vai dando aquela diferença nos tamanhos. Ó, como vai ficando lindo, gente. Vai ficando perfeito. Tá? E como eu tava falando, né? Dá pra você usar aqui vários tamanhos de pérola. E fica lindo, viu? A tiara com vários tamanhos de pérola. Ó, aí você vai arrumando e vai vendo se tá certo, hein? Porque, às vezes, vai ficando alguma coisa frouxa aqui. Não pode. Tem que ficar tudo apertadinho. Tô puxando aqui pra ficar apertadinho. Pronto. Tem que ficar tudo bem apertadinho. Pra ficar, assim, bonito. E vamos lá adiantar o vídeo, né? Pronto. Pronto, gente. Já estou chegando aqui no finalzinho, olha só. Tá? E aqui você tem que ter muita atenção. Porque a linha, ela fica só saindo da agulha. Porque já está no finalzinho, ó. Aí fica bem enjoadinho de fazer. Porque fica saindo. Então, aqui eu continuo, ó. É de três em três, tá? Da mesma forma que eu ensinei. De um lado para o outro. Só que você não deixa reto, né? Você coloca um pouquinho aqui para o lado. Tá vendo? Tá vendo? Bem próximo à pérola. E deixa apertadinho, tá? Quer levar mais duas fileirinhas? Ó. Só isso. Colocou as três pérola. Você vê que a linha, ela tá vindo aqui por cima, ó. E eu já passo com ela aqui por cima. Ó. Olha só. Saiu aqui, tá vendo? Porque fica... A linha fica pequena. E o nalho, ele desliza bastante. Pronto, ó. Vou colocar a última carreirinha. Ó. Já tá bem aqui próximo. Já vai ser a última carreirinha de três pérola. Vem aqui, ó. Saiu novamente. Pronto, ó. Já ficou aqui igualzinho com o alfinete. Tá vendo? Aí, aqui, vamos só dar o arremate. Tá? Vou colocar aqui a linha novamente na agulha. Se você quiser tirar, né? Um pouco mais. Eu tirei um metro e meio. E um metro e sessenta. Mais ou menos assim, tá, gente? Ó. Tá aqui na lateral. Eu vou subir a linha aqui, ó. Na lateral mesmo, tá? Pra mim conseguir ter um apoio melhor. E travar um pouco a linha. Pela própria linha que passa aqui na lateral, ó. Entre a pérola e a fita, eu vou dar um nozinho, ó. Vou dar um nozinho já para travar a linha, tá? Deixar a linha bem travada. Era pra mim ter que tirar desse alfinete. Eu vou tirar agora. Pronto. Ó. Já dei um nó. Deixa eu ver aqui se soltou não. Preciso ter soltado. Vou passar novamente pela linha, ó. Entre a linha da pérola e a fitinha aqui, ó. Vocês entenderam, né? Eu terminei com a linha aqui, ó. Tá? E só subir ela pra ela ficar aqui na lateral. Aí, o nozinho do assim, ó. Entre a linha que tá aqui, ó. A fita e a pérola. Aí, aqui, eu vou passar duas vezes por esse círculo, ó. Pronto. Já vai... Já dei três nozinhos aqui. Aí, você dá quanto não você quiser. Para esconder o nó, eu passo aqui por dentro da pérola e dessa outra pérola aqui, ó. E dou aquela puxadinha pro nó ficar aqui dentro, ó. Já escondi o nó. E corto a linha aqui, ó. Por onde saiu a pérola. Pega aqui a tesoura. Pronto. Cortei, ó. E ficou assim. Tá? É, como eu falei, ela é um pouquinho mais demorada. Diferente de um laço, né? Mas, no final, ela fica linda e vende muito esse modelinho aqui de tiara. Gente, ela vende bastante, tá? Ó, eu rapidinho eu faço porque eu já tenho prática, né? Eu ainda não contei os minutos que eu gasto. Mas, eu não gasto nem... Vamos supor que uns 20 minutos para fazer ela. E ela fica assim, esse resultado, ó. Lintona. Tá vendo? Parecido com chuva de pérola. Que vai dando aquele movimento. Aí, fica umas em cima, outras mais embaixo. Então, gente, faça que vocês vão amar. Certo? E elas ficam lindas. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, ó. Eu quero já pedir desculpa, tá? Porque aqui tá um pouquinho escuro o vídeo. Porque tá nublado aqui hoje. Tá bem escuro, assim, a minha ringue. Mas, mesmo assim, eu tô achando o vídeo escuro. Mas, espero que dê pra vocês verem aí o passo a passo bem bonito. Então, fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!